É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa Arimatéria no comando, que beleza É o Sertão, é o Sertão, Sertão em festa O pé conversa e muita moda sertaneja Alô amigos, muito boa tarde, boa tarde família sertaneja Meus queridos e amigos telespectadores Estamos chegando para mais um programa aqui no canal do Sertão em Festa Programa bonito, programa apaixonado, com muita reprise boa para vocês Nós já vamos começar com eles, os nossos amigos Silvaneta Lembrando para você que está acompanhando o nosso programa Para dar uma olhadinha no nosso site www.sertainfesta.com.br Deixa o seu like aí para ajudar o programa Nosso muito obrigado para você E vamos trazer mais uma moda boa com eles Os Irmãos Dias Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu deito e rolo no meio da mulher É na cerveja gelada que eu mato minha sede Eu tô na área e ninguém vai me derrubar Bobiou e eu chego lá e comigo é bola na rede Mulher gostosa e eu conheço só no taco Pego ela, dou um trago, faço tudo o que ela quer Eu sou arisco, o homem não é minha praia Mas se tem ralo de saia, topo tudo o que vier Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Mulher bonita sempre tá na minha mira E eu agarro e ninguém tira, mas não quero confusão No meu terreiro, galo estranho é galinha A mulher que tá na minha, ninguém vai meter a mão Eu passo a noite balançando esqueletos Se tem briga, não me meto, meu negócio é farrear Sou carinhoso, trato ela no capricho Coluiu ao capricho, deixa a vida me levar Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Eu gosto muito de forró e arrasta pé Eu sou maluco, por cheirinho de mulher Isso aí meus amigos, os irmãos Dias Quem acessa o programa Sertã em Festa Quem acessa o nosso site Conhece toda a nossa programação Tem muita moda boa, tem muita gente boa Que já passou aqui no nosso sertão E nós vamos continuar o programa com ele O nosso amigo Pedro Paulo Professor Pedro Paulo Dando uma aula de viola aqui no Sertã em Festa Música 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 Aê moçada, Pedro Paulo escabou com manja de viola, hein senhor? É isso aí Pedro Paulo, abração para você, um abração para o nosso amigo Ricardinho, ô Ricardinho apaixonado, eu quero mandar um abraço também para o pessoal lá do bairro do Tiãozinho, ali no bairro Bom Jesus, abraço a todos vocês, Tiãozinho, esposa e todos os demais amigos. Vamos continuar o programa com Arima, Teia e Rominho. Música Vamos de lá da conta, deixa rolar Música 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 Aê moçada, Arimaté e Rominho, que duplão, hein? Quanto tempo, hein, Rominho? Abração para você, meu amigo. Programa Certa em Festa continua de moda. Vamos trazer Matando Saudade aqui no Certa em Festa os meus amigos. Jota Domingos e o saudoso Manoel. Música 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 Estamos de volta com o programa Certa em Festa aqui no canal do Certa em Festa www.certaemfesta.com.br Você vai acessar o programa Certa em Festa em Festa em Festa, conhecer as nossas duplas, conhecer a nossa programação e deixar o seu like e receber o nosso carioso abraço, nosso muito obrigado. Vamos continuar de moda. Vamos trazer agora Pedro, Paulo e Henrique. Música Música Eu não sei mais o que fazer Preciso tanto de você, entenda Não quero te perder Música Esse amor, essa paixão Tem um calor que arde o coração Você tem que me entender Música Chega de falar Que temos que esperar Que o tempo passar Pra gente se encontrar Eu não posso viver Tão longe de você Não quero aceitar Não vivo sem você Vem cá Vem cá Vem cá Eu só quero te amar Vem cá Vem cá Vem cá Essa paixão vai rolar Vem cá Vem cá Eu só quero te amar Vem cá Vem cá Vem cá Essa paixão vai rolar Música Eu não sei mais o que fazer Preciso tanto de você, entenda Não quero te perder Música Esse amor, essa paixão Tem um calor que arde o coração Você tem que me entender Música Chega de falar Que temos que esperar O tempo passar Pra gente se encontrar Eu não posso viver Tão longe de você Não quero aceitar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Eu só quero te amar Vem cá, vem cá Essa paixão vai rolar Vem cá, vem cá Eu só quero te amar Vem cá, vem cá Essa paixão vai rolar Isso aí moçada, Pedro, Paulo e Henrique aqui no programa Sertão em Festa E o programa continua de muita moda Aqui ia ser muita moda e pouca conversa Vamos trazer agora Henrique lá do Estadão de Goiás Meu amigo, Zanzenzigzu Abração pra você, meu querido Vamos trazer agora Henrique, Carlos Silva Cantando bonito, tá bem aqui no Sertão em Festa e Matando Saudade Eu estou queimando louco de desejo Vem cá, menina, me dar um beijo Esse seu olhar me alucina Dê pra minha vida um pouco de sossego Estou precisando do seu chamego Você tem tudo que me fascina Desde o momento que eu lhe conheci Nem direito mais consigo dormir Você mexeu demais com meus sentimentos Se você soubesse o que eu sinto agora Iria meu encontro logo sem demora Para apagar o fogo que eu tenho por dentro Vem ficar comigo Dona do meu coração Quero você do meu lado Vê se manda embora Esta solidão Vem ficar comigo Dona do meu coração Quero você do meu lado Vê se manda embora Esta solidão Solidão quer acabar comigo Solidão tá sendo meu castigo Solidão quer acabar comigo Solidão tá sendo meu castigo Desde o momento que eu lhe conheci Nem direito mais consigo dormir Você mexeu demais com meus sentimentos Se você soubesse o que eu sinto agora Iria meu encontro logo sem demora Para apagar o fogo que eu tenho por dentro Vem ficar comigo Dona do meu coração Quero você do meu lado Vê se manda embora Esta solidão Vem ficar comigo Dona do meu coração Quero você do meu lado Quero você do meu lado Desse mando Embora esta solidão Solidão quer acabar comigo Solidão tá sendo meu castigo Solidão quer acabar comigo Solidão tá sendo meu castigo É isso aí moçada, o programa acerta em festa, cada dia mais bonito, cada dia mais apaixonado, é uma moda atrás da outra, aqui não para não, aqui assim, uma moda atrás da outra, deixa cair agora pra vocês, Dinamar e Gil dos Reis. Dinamar e Gil dos Reis Bebendo todas esqueçam a tristeza que nessa mesa até ela voltar, bebendo todas esqueçam a tristeza que nessa mesa até ela voltar. Haja cachaça pra matar a saudade, nada consola se ela está ausente, a gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. A gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. Briguei com ela e ela foi embora, o papo que rola é que não vai voltar. Estou sentindo uma cruel saudade, é uma barra não vou aguentar, é uma chance o coração te chama, se a gente se ama pra crescer e parar. Bebendo todas esqueçam a tristeza que nessa mesa até ela voltar. Baixa cachaça pra matar a saudade, nada consola se ela está ausente, a gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. A gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. Haja cachaça pra matar a saudade, nada consola se ela está ausente, a gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. A gente bebe até de madrugada, se faltar gelada vai cerveja quente. Tá aí moçada, Gina Mar e Gil dos Reis aqui no Sertão em Festa. E nós vamos continuar trazendo mais moda pra vocês. Vamos trazer agora, enriquecendo o nosso sertão, matando saudade, Arimatea e Mariazinho. Ela chegou correndo demais, o cantante bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, dorou lá de esquerda, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada, acidente de amor. Machuca demais, mas ela também saiu machucada. Ela veio criando a paixão, 200 por hora, quando se perdeu. E ficou meu coração de frente, nesse acidente a gente passou eu. E agora, nesse cumprimento, meu querimento, não sai nem cura. O pior é que ela se invadiu e por este Brasil, meu amor, lhe procura. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, dorou lá de esquerda, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada, acidente de amor. Machuca demais, mas ela também saiu machucada. A intenção de encontrar é malvado, um retrato falado, eu mandei fazer. Não me lembro de muitos detalhes, mas de uma coisa não posso esquecer. Apesar da violência do choque, ainda sinto o toque, o perfume no ar. Mas foi meu coração infeliz, pra sempre a cicatriz, esse amor vai ficar. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, dorou lá de esquerda, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada, acidente de amor. Machuca demais, mas ela também saiu machucada. No acidente eu perdi o sentido, e acordei ferido, doendo de amor. No caso, comigo e com ela disseram que ela também machucou. E agora não sei onde está aquela que está me fazendo sofrer. Mesmo assim, eu tô aqui me abrindo, sorrindo, sentindo meu peito rir. Ela chegou correndo demais, imprudente, bateu, arrebentou meu peito, acidente de amor. Machuca demais, dorou lá de esquerda, amassou o direito. Ela chegou correndo demais, ela não conseguiu evitar a pancada, acidente de amor. Machuca demais, mas ela também saiu machucada. É o sertão, é o sertão, é o sertão, sertão em festa. Arimatea no comando, que beleza. É o sertão, é o sertão, sertão em festa. Arimatea no comando, que beleza. Estamos de volta com o programa Sertão em Festa. Nossa festa tá bonita, tá gostosa, do jeitinho que a gente gosta. Vamos trazer agora José Mauro e Poliana pra enriquecer o nosso sertão. Vamos cantar em dueto, recortando a viola. Tá tendo certo catira, o catireiro na imola. Nós vamos bem no pagode, igual um craque na bola. Nós renovamos mais a seu com a viola. Na cachorra. A viola é sucesso, não sai fora de moda. Quero ver essa galera, toda essa gente nova. Dança com a Zucatira pra ver se os velho aprova. Nós renovamos mais a seu com a viola. Na cachorra. Toda boa é caipira, o resto só estorba. Nunca aprendemos gostar do que o nosso avô reprova. Essas moda barulhada para nós não decolam. Nós renovamos mais a seu com a viola. Na cachorra. O som da nossa viola, chicoteia e espora. No lombo de quem escreve essas letras que não cola. Mas no nosso ambiente essas tranqueiras não rola. Nós renovamos mais a seu com a viola. Na cachorra. Aí moçada, José Mauri e Poliana cantando bonito aqui no Sertã em Festa. Gente, é muita moda boa. Foi muita gente boa que passou aqui no nosso programa. José Mauri e Poliana não estão juntos mais. Eu agora vou trazer outra dupla que também não estão juntos mais. Mas canta bonito demais da conta. É os meus amigos, Ronei e Suzano. Nas encostas da serra, nas margens de um riozinho, mora um violeiro já cansado e velhinho. Perto de um povoado, terra onde eu nasci. Eu choro de saudade desde que dali saí. Casinha de palha, pica de coqueiro, águas cristalinas, lar de um violeiro. Essa é apaixonada demais. Simbora! De sua terra querida, o violeiro não sai. Respeita o seu sentimento, esse violeiro é meu pai. Casinha de palha, pica de coqueiro, águas cristalinas, lar de um violeiro. Casinha de palha, pica de coqueiro. Águas cristalinas, lar de um violeiro. Segura aí, Suzano! De sua terra querida, o violeiro não sai. Respeita o seu sentimento, esse violeiro é meu pai. Em não sair dali, eu acho que ele tem razão. Ali tudo é mais bonito e é seu lar de inspiração. Casinha de palha, pica de coqueiro, águas cristalinas, lar de um violeiro. Casinha de palha, pica de coqueiro, águas cristalinas, lar de um violeiro. Daí, moçada! Rony e Suzano aqui no nosso programa, cantando bonito, dando um recado direitinho. Lembrando para você, acesse o nosso site www.certainfesta.com.br E veja também o nosso programa pela rede tv canal 15.1, todos os domingos a partir das 8 horas da manhã. Um abraço a todos vocês que estão assistindo o nosso programa e essa música é com ele. Joaquim Lacerda, o brega mais apaixonado pontal do Triângulo Mineiro. Esta vida é uma vida de cachorro, desde quando eu perdi a minha amada. Pois o homem quando tem amor tem tudo, mas o homem sem amor não vale nada. Quem eu amo há muito tempo foi embora, foi aí que o meu mundo se desfez. Eu penso nela e anoiteço embriagado, amanhece e eu venho outra vez. É vida de cachorro a vida de um homem sozinho, pelas ruas, pelos bares, sem amor e sem carinho. Ninguém ouve minha voz, o meu grito de socorro, sem destino caminhando. Eu só sei que vou levando uma vida de cachorro. Esta vida de cachorro que eu levo, não desejo nem pro pior inimigo. Pelos pares vou contando a minha história, todos sabem o que ela fez comigo. A bebida é meu remédio, meu veneno. Desse jeito qualquer dia eu sei que morro, como estou se alguém pergunta eu respondo. Vou levando minha vida de cachorro. É vida de cachorro a vida de um homem sozinho, pelas ruas, pelos bares, sem amor e sem carinho. Ninguém ouve minha voz, o meu grito de socorro, sem destino caminhando. Eu só sei que vou levando uma vida de cachorro. Tá aí moçada, Joaquim Lacerda cantou bonito aqui no Serra. Tá em festa, abração pra você Joaquim. Nós vamos continuar de moda agora. Vamos trazer os irmãos Medeiros pra cantar bonito e apaixonado, matando saudade aqui no nosso sertão. Vamos com a música que chama Louco de Saudade. Quando chega em casa Louco de Saudade Doido por seus beijos e o seu calor Eu sou recebido como um estranho E acolhido por seu desamor A sua frieza me deixa tão triste Me arrebenta o peito e fere o coração Eu saio pra rua e bebo cerveja No bairro fico ouvindo moda sertaneja Esse é o remédio da minha paixão Não sei o que passa na sua cabeça Porém não entendo o que você quer Só tem um caminho a ser percorrido E hoje em diante não sou seu marido E você não vai mais ser minha mulher Já faz muito tempo que estou sentindo Que não me pertence mais o seu amor Agora me resta viver de saudades Viver de lembranças com a minha dor Quando o amor acaba não tem mesmo jeito É melhor deixar tudo de uma vez Que seguir em frente por outra estrada Em busca do amor e da mulher amada E esquecer pra sempre tudo o que me fez Não sei o que passa na sua cabeça Porém não entendo o que você quer Só tem um caminho a ser percorrido E hoje em diante não sou seu marido E hoje em diante não sou seu marido E você não vai mais ser minha mulher Não sei o que passa na sua cabeça Porém não entendo o que você quer Só tem um caminho a ser percorrido E hoje em diante não sou seu marido E você não vai mais ser minha mulher É isso aí moçada Arei Maté e Carlinho cantando bonito aqui no Certo em Festa É isso aí meus amigos É o programa Certo em Festa Nós estamos aqui no canal do Certo em Festa E vamos trazer pra vocês uma moda boa demais com eles Os meus amigos Arlindo e Miranda Caminheiro que lá vai indo Pro rumo da minha terra Por favor faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi caminheiro Leva esse recado meu Caminheiro de Gabramãe Seu lar vem do que é meu Cuidar vem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingarda E o violão chorador Oi caminheiro Me faça esse favor Caminheiro de Gabramãe Caminheiro de Gabramãe Para não se preocupar Se Deus quiser Se Deus quiser esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi caminheiro Não esqueça de avisar Oi caminheiro Leva esse recado meu Leva esse recado meu Que sertaneja Eu quero dizer a vocês Que o programa está chegando Ao final Desejar a todos vocês Uma boa semana Que Deus abençoe a todos Com muita paz e muita saúde Nós vamos trazer Pra fechar o programa de hoje Rodrigo e Ramon Fiquem todos com Deus Nós vamos na mesma paz Tchau gente Tchau gente Tchau gente Em centímetros, com carro no antoleiro Sem celular, sem dinheiro A saudade dela bateu O tempo, o senhor, fechei na sacola Fechei o campo e me foi De a pé que estou eu Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Vejo que dá e na conversa sou Passei o maior supor e não sei o que eu faço agora Fechei o carro, meu companheiro e amigo E a caçando foi comigo Nem sei se já veio embora Deixei aqui mulher forró e bailão Cachaça, vinho dos pão, whisky, cerveja gelada Quando eu estiver nervoso eu vou fazer assim Quem quiser festa pode que eu fico aqui com a mulherada Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Porque só mulher bonita que consegue me acalmar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar Eu continuo nervoso e não adiantou ir pescar